E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo Tunein Club, é isso aí pilotos, e aí, tudo certo, tudo tranquilo, não é uma paz, não é uma moral, tá todo mundo bem, com muita saúde, muita paz no coração, pilotos, eu espero que sim, eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam, certo? Bom, pilotos, o que a gente vai trazer hoje? De acordo com o pedido do nosso inscrito, Gabriel Silva, que pediu que eu trouxesse um vídeo entrando na sala dos aleatórios ou na sala dos amigos, para poder estar apresentando a máquina dos caras, apresentando as máquinas, estilo do carro, motor, entre outras coisas, certo? Então, eu vou fazer esse vídeo referente sobre isso aí que ele pediu, tá? Mas não vai ser o único, tá? Eu vou trazer outras partes do vídeo, parte 1, parte 2 e assim por diante, conforme for, né, aparecendo o conteúdo para a gente poder estar mostrando aí o carro dos nossos amigos, certo? Amigos e desconhecidos também, né? Porque assim, eu vou entrar em sala aleatória, tá bom? Eu vou entrar em sala aleatória, então eu vou clicar no botão jogar, na sala que entrar, entrou, né? Para não ficar dando preferência para amigos. Isso vai ser isso hoje, tá? Depois eu escolho aí uma sala, a sala de uma outra sala aleatória de qualquer amigo aí, a gente vê como é que fica, tá bom? Mas eu posso ver isso aí também depois, quais as salas criadas, ó. Mas antes da gente dar continuidade, pessoal, eu quero mandar aquele salve maroto, já aproveitando aí, mandar o salve para o Gabriel, que, né, deixou escrito aí o pedido dele aí referente, sobre o vídeo, né? E já pediu um salve também lá embaixo. Então, já mandar aquele salve maroto para ele aí. E aí, Gabriel, tá mandado o seu salve, meu parceiro? Forte abraço para você, tamo junto, tá salvado, certo? E o outro salve é para o Lula, nosso amigo Lula aí da Fultec. Aí, Lulão, tá mandado o seu salve também, meu parceiro? Forte abraço para você, tamo junto, é nóis. Pilots, como vocês já estão sabendo, vai ter atualização? Qual é o novo carro, Borges? Ford GT500. Cara, muito brabo o carro. Para vocês que acompanham o Tune em Clube lá no Instagram, eles postam todas as novidades lá. Mas não só no Instagram, eles postam no Discord também, tá? Para quem acompanha no Discord, eles lançaram, essa aqui vai ser notícia quente. Para quem não acompanha no Discord, eu vou contar para vocês, não vai ter só o carro do passe, tá? Não vai ter só o carro do passe, vai ter uma outra atualização aí referente à corrida, tá? Vai ter uma coisa referente à corrida. Eu vou tentar ver se eu consigo pegar o vídeo para mostrar para vocês aqui um pedacinho, tá? E aí aparece tipo, é estilo skill testes, né? Que fica uns martelos passando assim no meio da pista. Eu não sei como é que vai ser isso daí. Mas estava escrito lá que é corrida, tá? Então eu não sei mais ou menos dizer para vocês o que seria, quais mais informações eu poderia dar. Mas está aqui já outra coisa que vai atualizar também. E já quem estiver farmando, né? Não sei quando é que eles vão atualizar, se vai atualizar já logo depois do passe agora. Então quem estiver farmando, aproveita o farm e farma muito. Porque eles vão tirar esse bug do mapa Detroit, tá? Eles vão tirar, porque estava sendo lucrativo para os jogadores, não para eles, né? Bom, então vamos lá, pilotos. Como vocês já estão vendo minha post monstruosa? Ah não, espera aí. Deixa eu aproveitar o gancho. Para você que está assistindo o vídeo até aqui, se você já curtiu esse vídeo, caiu aqui de paraquedas nesse canal, o YouTube te recomendou. Então, o YouTube recomendou esse canal para a pessoa certa. Cara, você é maravilhoso, você é lindo ou linda. Então deixa o seu like. Clica aí no joinha. Deixa o seu like aí para fortalecer esse vídeo, para fortalecer o canal, certo? Para esse vídeo poder chegar a outros jogadores, para outras pessoas também. Se você não for jogador, não tem problema. Acompanhe o canal do mesmo jeito, aqui tem muito entretenimento. Tem muita coisa bacana para você aproveitar. Vários carros da hora, mano. Certo? Então é isso aí. Deixa o joinha aí. Fechou? Obrigado por isso. E se você for um visitante e ainda não se inscreveu, então já aproveita que eu estou falando sobre isso. Se inscreve no canal, ativa todas as notificações. Quando eu falo ativa todas as notificações, se você só se inscrever e deixar assim, não vai dar certo. Você tem que clicar no sininho e clica na opção todas, para poder o sininho marcar uma ondulaçãozinha ao lado do sino, para poder marcar todas. Porque senão você não vai receber nenhuma notificação do canal. Você vai estar inscrito, mas não vai chegar nada para você de novidades, tá? Então deixa no todas. Fechou? Então é isso aí. Se inscreve no canal. E deixa o seu comentário aí. Já fala o que você achou. Se você não quiser comentar ainda, não espera até o final do vídeo, para você poder comentar sobre o carro dos nossos amigos aí, que eu vou apresentar daqui a pouco. E compartilha com os seus amigos esse vídeo aí, para poder trazer mais pessoas para esse canal maravilhoso. É ou não é? É isso aí. Obrigado, cara. Vocês são demais. Vamos lá. Eu vou escolher a primeira sala aqui, ó. São Petersburgo? Classe S? Bora. Eu não sei de quem que é a sala, mano. Eu já... Eu só vou clicar, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó. Já apareceu um 350Z monstrão aqui. O cara meteu logo uma... Olha. Ele tacou dois adesivos ali, hein? Ficou maneiro, hein, mano? Olha só. 350Z dele. Ele tá bem louco. Tacou um vidro brancão. Deixa eu ver quem é que tá na sala. Nossa, só tem pessoa desconhecida aqui, mano. Não tem um amigo sequer aqui. Rapaziada, vem geral aqui para o início, aqui na onde spawna aqui. Deixa eu mostrar o carro de vocês. Tô fazendo um vídeo aqui. Não vou andar aí. Aqui a gente já tem um América GXX aqui. Sai do carro, sai do carro. O cara aqui não quis mostrar o motor dele. Sai do carro, meu irmão. Vamos ver o carro dos outros preços. Aqui, ó. Só tem gente nova. Vamos voltar carro não. Vamos ver o carro desses novatos. Aqui do lado de cá, um truenozinho branco. E aqui logo um América GXX também. Deixa eu ver o motorzão dele. Nossa senhora. Eita, meu Deus. Olha, pai. Eita, Deus. Olha, a última vez que eu vi isso na minha vida foi quando eu fiz isso de propósito, cara. Mas olha só. Deixa eu falar para esse cara aqui, mano. Ô, você aí do América GXX, mano. Você do América GXX vermelho. As suas peças estão todas quebradas, mano. Olha o Viper do Klebinho, mano. O Viper do Klebinho também está, ó. Só o luxo. Aí, aqui tem uns caras que eles ficam com o microfone desativado, né? Ó, o dele está classeado. É, está quase original, né? Agora vou pôr. Algumas peças, mas, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, um. Agora as peças, ó. Agora as peças, ó. As peças do América GXX. Olha aí da minha frente para eu correr. Se quebrar vai ficar pior, hein, mano? Aí, entrou um amigo aqui, ó. Vamos mostrar o carro do Nosso, mano. Vamos lá. Olha só. Olha o carro do Nosso. O D3-D3. Já logo é o RG7 monstrão. Abre, capô. Abre o capô aí, nós. Deixa eu te gravar. Deixa eu gravar esse carro lindo aí, meu filho. Já logo meteu. Está fraquinho, está fraquinho. Peguei hoje ele de volta. Classe. Aí vou deixar ele bem. Eu tenho um tacar de maleta. Classe B, uma pluma. É, não tem muitas peças de configuração boa, não. Mas tem uma 10%. Olha só essa 10%, mano. Com 30 de aceleração. Isso é raro, mano. É raro de acontecer se pegar uma peça dessa. Peça monstrona, mano. Fica paradinho aí. Deixa eu passar o drone. Fica paradinho aí. Para finalizar, pessoal. Vou mostrar o carro do Hoffman aqui. No drone. Vou mostrar o motor aqui, ó. Como vocês já conhecem, o motor da RG7 é monstrão. Da hora, mano. Ó. Rodona Moça da Vioside. Com legenda da Tunem Club. Bodykit do Velozes e Furiosos. Com a cor vermelha com preto. Para sair do normal. Né, não? A interna vocês já conhecem. A interna do carro. Já que o monstrão já logo fica segurando ali no câmbio, mano. Da hora demais. Eu esqueci de ativar a qualidade do jogo, mano. Mas não tem problema, não. Depois eu ativo. O vídeo vai ficar bem feio, ó. Mas tá da hora. Muito da hora. Tem aqui, ó. O R34 aqui do James. Do James JM. Gente, olha aqui, ó. Monstrão também. Da hora demais. Show, mano. Show. Só carro massa. Deixa eu ver o motor dele. O motor dele tá classe A. Se pegar um racha entre o R34 e o RX-7. É o rachazinho bom, hein, mano. Da hora, da hora. Valeu, valeu. Vou tentar ver se eu posto esse vídeo amanhã ainda. Pô, pode crer. Ah, moço. Sou teu amigo lá. Vamos ver, né? Bom, pilotos. Então é isso aí. Esse foram os carros de hoje. O destaque é a R34 e a RX-7, né? Ali apareceu um Supra do Miguel ali também que tá. Ó, tá um luxo, mano. Mas ficou legal. Mas só a sala de pessoas desconhecidas, né, mano? Então é meio complicado. Não tinha quase ninguém aqui, ó. Tem pessoas que me conhecem, mas já sabem, né? Bom, pilotos. Então é isso aí. Deixa o seu comentário. Fala aí o que você achou dos carros dos nossos amigos. Eu vou tentar entrar numa sala de outros amigos também. Até porque eu entrei numa sala de quase ninguém. Mas é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então só aguarda pra parte 2 aí que a gente vai trazer o resto dos carros dos nossos amigos e pilotos aí, certo? Bom, pessoal. Então é isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.